Agora a gente tá com o time full galar, cara. Todos os pokémons aqui são de galar, ó. A gente tem um Inteleon. Música Fala aí, guys. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, galera. Hoje eu tô bem empolgado na real, né? Vamos ver aí como é que vai ser esse game aqui que eu tô trazendo pra vocês Mais uma vez um Brick Bronze, né? Vocês amam Brick Bronze? Nunca vi, mano. Nunca vi tanta gente pedir tanto Brick Bronze tantas vezes assim E como vocês pediram muito, cara. Como vocês pediram bastante, eu vou tentar trazer mais um vídeo aqui de Brick Bronze, beleza? Uma série de Brick Bronze. Mais uma vez, não vou poder falar o nome do servidor. Mais uma vez, eu não vou poder revelar muito do chat. Mais uma vez, enfim. Vocês já estão acostumados com o que eu não posso fazer, beleza? Então, infelizmente, não posso revelar demais pra vocês Porém, o que que tem de diferente? Por que que eu tô fazendo uma nova série de Brick Bronze aqui? Por que que eu vou tentar fazer uma nova série de Brick Bronze aqui, cara? Porque até onde me disseram, quem me forneceu esse servidor aqui, cara, falou basicamente que tem a oitava geração nesse jogo, cara. Tem oitava geração, então, o que que a gente vai fazer? A gente vai atrás da oitava geração. Vamos ver se realmente tem oitava geração. Tem muito comando que você pode usar. Inclusive aqui, ó. Ele tá até falando todos os pokémons de Galar disponíveis no pokémon, ó. Zassian, Zamazenta, Corvinite, Dreadnought, Duraludon, Toxtricity, Toxtricity, tem dois tipos de Toxtricity, né? Tem a guitarra e o baixo. Tem o Darmanitan, tem o Galar é o Darmanitan, né? Rapidash de Galar, Hillabum, tem, ó, todos os iniciais, ó. Hillabum, Inteleon, Cinderace, Sirfetch'd, Dracovish, Grimsnaul e a Hatterin, cara. Então tem muito, muito pokémon de Galar. Tá bastante interessante aqui, ó. Tem vários comandos, só que eu não vou usar nenhum desses comandos aqui não, cara. Porque eu acho que vai ser roubado, né? Vai ser um pouquinho roubado. Dá pra gente fazer uns comandinhos aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui nesse lado, ó. Também tem no último update que eles fizeram. Tem Dynamax? Que? Caramba, como é que eles vão fazer Dynamax, mano? Que da hora, velho. É, Marshadow, Grimsnaul, Hatterin, são os pokémons que foram adicionados da última vez. E tem mais pokémons que vão aparecer, cara. Olha só que da hora. A gente tem algumas coisas aqui, ó. É, pro Rotom entrar, né? Olha, tem o Mal, tem o Wash, tem o Fan, Tem o Heat, a Dex, né? O Rotom Desk. Dex e o Frost, né? A geladeira, né? Enfim, tem muita coisa aqui. Muita coisa mesmo, velho. Tem muita coisa aqui. Inclusive a gente já pode começar no servidor com um skatinho. Isso vai facilitar muito a nossa vida nessa sériezinha. Eu espero que vocês curtam. Se vocês curtirem de verdade, eu posso trazer uma série. Mais uma vez, eu não posso falar o nome do jogo. E caso alguém fale o nome do jogo ou coisa do tipo, vai ser banido do canal. Não tenho muito o que fazer, porque esse jogo, a ideia é ele não ser deletado, né? Então, se começarem a vazar e coisa do tipo, eu vou ter que deletar essas pessoas do canal. Vou ter que apagar essas pessoas do canal, infelizmente, beleza? Mas, enfim, vamos falar aqui com os nossos... Vou tentar fazer sem corte também, pra gente poder ir mais de boa. Dá pra gente fazer uma sériezinha nova, se vocês quiserem, né? Esse primeiro episódio, pelo menos. Mas falaram alguma coisa de randomizer, mano. Ó lá, essa é a... Muitas vezes que você pega... Olha, o diálogo tá diferente agora que eu vi, velho. Essa é a... Vez que você pega um starter, não é mesmo, meu filho? A gente não vai gastar muito seu tempo, vamos logo. Caraca, o diálogo tá mudado, mano. Vamos ver o quanto o diálogo tá mudado, cara. Aí, eu fiquei em choque deles terem colocado o Dynamax. Na real, Dynamax é uma parada que é muito específica do Pokémon. E ainda tem as estampas de... Cara, tem, ó, código pra você fazer, pra você mandar o Pokémon do jeito que você quiser. Por que que tem esses códigos? Por que que você vai jogar no servidor que tá cheio de código? É porque esse servidor, ele é focado em PVP. Então, você monta o seu time do jeito que você quiser, né? E tudo mais. E aí, vai pro PVP, vai lá pro RTD e batalha do jeito que você quiser, sacou? Por isso que é tão fácil de pegar Pokémon. Mas se você quiser jogar o Pokémon normal, né? É de boa, né? E, cara... Vamos... Vamos ver o que que a gente vai conseguir aqui. Ele ainda falou um diálogozinho diferente ali, né? Mas, enfim... Cara, eu, da última vez... Eu tinha... Eu tinha... Eu tinha começado de... A gente sempre começa de Bulbasaur. Eu vou tentar começar com alguma coisa diferente dessa vez, cara. O primeiro ginásio é elétrico, né? Como a gente lembra. Eu acho que eu vou começar dessa vez... Será que a gente começa com o... O... O Froakie? Vocês gostam quando a gente começa com o Froakie, né, mano? Eu não tenho certeza do que que eu... O que que eu... Qual Pokémon que eu vou usar no início desse aqui, cara? Não tenho certeza. Eu podia ter... Eu podia ter feito uma enquete pra vocês escolherem qual... Qual Pokémon a gente vai escolher. Mano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar com o Mudkip, cara. Eu não sei porquê. Eu acho que eu nunca comecei com o Mudkip. Eu acho que a gente ainda não fez uma série com o Mudkip, né? Mas, enfim... Eles ainda estão falando algumas coisas ali. Aceleraram as coisas. Vamos ver o que que o Jake vai falar pra gente, né, mano? Hora de perder de novo. E aí? Ah, é, mano. E olha só. Tá muito bem feitinho, hein, mano? Já não tá... Ei, quê? Um Monkey nível 10. O quê? 90? Tá. Ok. Ok. Eu vou usar o Whirlpool aqui no... 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 No Monkey dele. A gente vai derrotar ele. A gente conseguiu mais experiência ali. Vamos ver como que vai ser o nosso progresso. Eu espero que seja tudo mais difícil, né? Ele falou GG. Deixa eu curar seus Pokémons. Curou os nossos Pokémons ali. Nossa, nosso filho derrotou você em um hit só. E agora o tijolo que a gente já te mostrou um trilhão de vezes. Muito bom, velho. A gente conseguiu o Brick Bronze. E agora a gente pode... E... Eu queria que eu fosse o treinador de verdade. Inclusive, toma isso aqui. Não pergunte mais sobre todas as coisas que você vai conseguir. 99 Master Balls. Bom, é um jogo totalmente focado, então, em competitivo, né? Tá. Parece que é random os Pokémons, pelo que ele tá falando. Ok. A gente já tem um RTD ali, já, também. Olha lá, já tem tudo aqui, velho. Já tá tudo aqui, ó. Se a gente quiser ir pro Battle Coliseum, tá ali. Inclusive, a gente já pode subir no nosso skateinho ali, né? Ele falou de treinar EV. Esse cara treina o nosso EV, será? Deixa eu falar com ele, velho. Não, ele só cura os Pokémons mesmo. Vamos tentar passar por aqui, então. Esse aqui é o cara que checa a sua amizade com o Pokémon. Mas vamos continuar indo pra cá. Aqui tem um treinamento de EV. Ó, você pode treinar o EV do seu... HP, do ataque, defesa, SP, ataque, SP, defesa e speed. E você pode batalhar com... Ó, teste o seu time. Tem essa mulher aqui. Enfim, vamos dar uma exploradinha, vai. Eu não sei se vai ter... Será que não vai ter, então, batalha, velho? Bom, manos, aparentemente não tem história nesse game, velho. Eu vou tentar fazer o seguinte. Não vai dar pra fazer série, provavelmente. Porque esse jogo não tem história, não tem história. Mas a gente pode fazer uns códigos pra gente tentar montar um time aqui. Que interessante, né? Eu preciso de ver onde que tá os comandos pra gente poder pegar algum Pokémon. Não sei se a gente pode pegar, tipo, simplesmente os randoms ou se a gente pode pegar algum... Ó lá, spawnar um Pokémon. Tá ligado? Se liga, galera. Tentei aqui invocar uns Pokémon, né? Fiz o comando de chamar os Pokémon. Vamos usar esse PC aqui, então, pra ver os Pokémon que a gente conseguiu. Até então, mano. Vamos ver aqui, ó. A gente pegou, ó. Peguei um Hilabum aqui também. Inclusive, qual nível que eles estão? Eu não sei. Eles só tão com um tackle aqui, basicamente. Tem o Toxtricity aqui também. Olha só os sprites dele tão bonitinhos. É, você vê que tão pixelizados, né? Eles colocaram o sprite do... Opa, o Hilabum não tá. Só o Toxtricity que tá ali. Deixa eu ver o Cinderace. Cinderace também tá um spritezinho de Game Boy também. Colocar ele aqui. E colocar o Grimmsnall. Cara, vamos tentar testar, então, esse time, velho. Eu não sei. Beleza, galera. Tô no Battle Cullizion aqui. Só pra gente colocar uns moves aqui nos nossos Pokémon. Vou usar aqui as Heart Scales. Eu tenho um monte de Heart Scale. Então, dá pra gente colocar aqui. Esse aqui vai ser, basicamente, o time que a gente vai usar pra gente batalhar uma vez. Vou escolher aqui alguns moves pra colocar no nosso Mud Keep, cara. Eu não sei se tem como a gente evoluir ele também, mas ia ser interessante. Colocar uns ataquezinhos aqui nele. Provavelmente vai ter como a gente evoluir ele em algum momento, né? Eu vou colocar só um Rock Throw aqui no lugar de Endeavor, né? Vou dar um Yes aqui. E eu acho que tá bom. Pelo menos no Mud Keep. O resto aqui vai ser complicado, porque vai ser meio chatinho de preparar todos os Pokémon com esses Heart Scales aqui, né? Que a gente vai ter que usar um monte de vezes, basicamente, pra todos os Pokémon aprenderem, velho. Vou escolher aqui o Corviknight, por exemplo. E aí, gente, olha. Só tem Tackle. Então, a gente vai ter que usar isso aqui algumas vezes. Vai ser um pouquinho chatinho, né? Mas, enfim. Bom, eu vou colocar aqui algumas coisas. Ah, a gente pode colocar o Dynamax também. Pra gente ver qual é que vai ser o Dynamax, né? Como é que funciona. E vou colocar uns outros moves aqui. Vou tentar colocar os moves aqui de todos os Pokémons. E aí a gente vê em uma batalha teste como que tá funcionando as batalhas desse jogo aqui. Como é que tá funcionando. Principalmente os Pokémons de Galar, né? Os Pokémons que tem... Dessa nova geração aí, né? Como é que eles estão rolando no jogo, né? Então, daqui a pouco a gente tá voltando. Galera, fiquei um bom tempo ali no Battle Colleenzinho, né? Colocando os moves diferentes aqui nos nossos Pokémons. E se liga, agora a gente tá com o time full Galar, cara. Todos os Pokémons aqui são de Galar, ó. A gente tem o Inteleon. Beleza, ó. Esse aqui é o spreadzinho do Inteleon. Quero ver como é que ele tá de costas, velho. A gente tem o Corvinite também. O Corvinite tá mexendo, mano. Olha que bonitinho, velho. Que isso. Os caras mandaram bem. A gente também tem o Hilabum. Hilabum tá aqui. O Toxtricity. Beleza? A gente também tem o Cinderace. E a gente também tem o Grimmsnall, beleza? Esses são os Pokémons que a gente tem, pelo menos, agora. E os que a gente vai testar eu não coloquei em nenhum move específico. Não preparei estratégia competitiva nenhuma. Só basicamente botei move que dá dano e é isso aí. E agora, cara, eu não vou nem no Pausa Vez. Vamos ver como é que tá, ó. Teste seu time. Vamos ver se a gente consegue testar o nosso time contra a Venus, né? Vamos batalhar contra a Venus aqui. Vamos ver se vai dar bom ou se vai dar ruim, ó. Começou com o Vicrim Bell. Nível 100! Opa! Já começamos aqui. Meio complicado, né? Vamos lá. Cinderace, vai. Volta aí, Intélio. Esse é o nível 100, velho. Como assim? Nível 100, velho. Ele vai usar Leaf Tornado. Não arrancou muito. Mas vai abaixar a nossa mira, né, mano? Isso é complicado. Vou usar Pyro Ball, que é a habilidade específica ali do Cinderace, né? A habilidade especial dele, basicamente, né? Ele vai usar Razor Leaf agora. Será que vai doer? Eu acho que não vai doer tanto não. Então, é, ele ainda tá no nível 10 níveis a mais, porque a gente, a speed dele tá aumentando, né? Uma coisa que é interessante aqui, eu coloquei Dynamex aqui. Eu não sei se a gente pode evoluir dois ou mais de um Pokémon em Dynamex, né? Normalmente no Pokémon de Galar não tem, né? No Pokémon Sword and Shield. Então, vamos ver qual que vai ser o próximo Pokémon dele, dependendo do próximo Pokémon dele. A gente vê qual que a gente vai poder usar, ó. É de D.B. Com o Tellion. Zoroark. Zoroark, se não me engano, é Dark. Eu não sei se eu tenho nenhum move do tipo... Acho que o Hillaboom tem move do tipo lutador que eu coloquei, cara. Não tenho certeza. Vamos ver como é que tá o Hillaboom. O Hillaboom tá de frente pra gente também, né? Ele tá lutando de força. Oi! Muddale! Aí me enganou também, mano. O cara me enganou. Mas, enfim, o Muddale é bom porque ele é Ground também, né? Então a gente pode usar o Flamigerado do Jardim 20. Eu acho que o Ground, se não me engano, vai bater bem no Muddale. Ah, não. Era o Zoroark mesmo. Ele tava trolando. Ele tava trolando. Tomou um daninho ali. É, a gente não tem move de lutador aqui, aparentemente. Eu tinha esquecido completamente, mano, que o Zoroark trollava a gente, né, mano? Eu usei uma espécie de takedown ali no Zoroark. O Zoroark usa o Nasty Plot. Se ele usar o... Nossa, o vento tá muito forte, cara. Tá empurrando as portas tudo ali. Mas, enfim, vou usar o High Horse Power pra gente finalizar o Zoroark. Derrotar a moeda de boas. Consegui uma experienciazinha. Ele vai ter um Furet. Um Pokémon do tipo normal. Mais uma vez, vamos só conferir aqui. Eu acho que eu não tenho nenhum Pokémon do tipo lutador. Eu vou testar o Corvinite aqui só pra gente ver. Aproveitar pra gente ver o Dynamax, né, mano? Vamos ver como é que tá rolando o Dynamax nesse game aqui, velho. Vou clicar aqui em Dynamax. Usamos o Dynamax. Ah, a gente precisa do fragmento do Dynamax, velho. A gente não pegou isso, velho. Ah, não vai dar pra ver. Mas tudo bem, vai. Vambora. Pelo menos a gente já viu bastante coisas dos Pokémons. Que são de Galar, né, na real. A gente precisa um ataque super efetivo ali. Battle Pass. Será que eles atacam, velho? Eles tão só trocando de Pokémon o tempo inteiro, tá ligado? Eu não sei se ele vai tentar dar algum dano na gente. Não sei mesmo. Usou ali um Pokémon Dusk Noir. Vou usar o Grimms Noir porque ele vai atacar super efetivo nele, né? Vamos ver se vai dar bom isso aqui. Shadow Ball, velho. Não, tá batendo na gente sim, velho. Shadow Ball bateu ali um tantinho. Vou usar o Darkest Lariat. Ah, nem coloquei os quatro moves do Grimms, não, tá ligado? Só o Grimms Noir. E conseguiu arrancar bastante, hein? Ardeu ali, hein? Ardeu ali, hein? Mais um desse. Min look. A gente não pode mais escapar. Darkest Lariat. E a gente derrotou o Dusk Noir nele, nível 100. Maravilha. Vamos ver qual que vai ser o próximo Pokémon da princesa. Karate. Eu vou continuar usando o Grimms Noir. Vou usar aqui um Play Rough. Ele vai arrancar bastante nele do mesmo jeito. Usou Hyper Voice, arrancou bastante na gente também. Cara, eu vou manter, eu vou manter. Vambora. Eu vou usar Hyper Voice de novo e derrotou o nosso Grimms Noir. Ó, a gente vai se trocar de Pokémon, talvez a gente teria sobrevivido até então, né, mano? Eu vou usar o Hillaboom de novo. O Hillaboom vai bater na bateria dele ali. Drum Beating. Hyper Voice, caraca, Hyper Voice dele tá batendo horrores, velho. Tá levando. Ó lá. Talvez ele leve o Hillaboom também, cara. Eu vou manter o Hillaboom. E vou jogar o Corvik Night, velho. Vamos voltar com o Corvik Night. A chuva começou a apertar aqui, tá começando a bater vento em mim. Talvez vocês comecem a escutar barulho de vento e não sei o quê. E a janela tá aberta, tomou renda de calor aqui também. Ele gritou, mas não é tão efetivo que a gente é de metal também. Então a gente vai usar o Body Press e a gente derrotar ele. A gente vai usar o Hyper Voice de novo ali. Não bateu muito. Body Press e a gente derrotou o Spirit. Maravilha. Devemos mais 3 mil ali de experiência. O Hillaboom também vai conseguir experiência de 3 mil. E agora vai ser um Kingler, mano. Agora que era a hora do Hillaboom brilhar, velho. Se o Hillaboom não brilhar, quem vai brilhar vai ser o Top Twisted, né. A gente ainda tem algumas chances de brilhar aqui com esse time, mano. Ele vai usar Flail. Bateu ali na gente de qualquer jeito. A gente arrancou um Drumbeating nele aí. Bateu bastante. Com o Duff, caiu. E vamos ver qual vai ser o Muddale de novo, cara. Vamos continuar então com o Hillaboom. Não sei se o Muddale vai ser mais rápido que a gente. Mas vou usar um Wood Hammer aqui. Pra gente poder usar uma espécie de Takedown nele. E a gente conseguiu derrotar ele em um Hit, mano. Mesmo com 10 níveis de diferença. Aí sim, aí sim. Maneiro, velho. Maneiro. Muito divertido. Achei interessante. E a gente conseguiu derrotar ela, cara. Foi bem fácil. Foi bem simples. Vamos ver o que ela vai falar. Parece que o seu time funcionou bem. Enfim, senhores. Basicamente é isso. Espero que vocês tenham curtido aí. Vídeozinho rapidinho. Não vai dar pra fazer uma série. Porque esse server é focado em PvP. Não é focado em PvE. Então não vai dar pra gente fazer um vídeo de uma série. Alguma coisa assim. Ia ser muito interessante se as pessoas fizessem mais servidores de Brick Bronze. Nessa vibe assim. É legal que a gente pode variar um pouquinho da jogabilidade. Mas se fosse uma história com os Pokémon de Galar. Ia ser muito mais legal. Pelo menos na minha opinião. Beleza? Então é basicamente isso. O vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Se inscreve no canal. E divulga seus amigos pra de lá o canal crescer. Beleza? Então é isso. Valeu e... Falou! Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma